Olá pessoal, eu sou a Márcia, seja bem-vindos a mais uma receita do canal Comerça em Culpa. Pessoal, olha essa receitinha aí de patê de brinjela, que delícia! Então pessoal, antes de assistir o vídeo, já deixa o joinha, compartilha esse vídeo com os parentes, com os amigos, ative o sininho para estar recebendo as novas notificações e lembrando pessoal que o joinha é de graça. Quando vocês deixam o joinha, o YouTube entende que vocês estão gostando do vídeo e aí ajuda a viralizar o canal, simples assim. Então pessoal, sem mais delongas, bora lá assistir esse vídeo! Então pessoal, bora fazer esse patê de brinjela que fica uma delícia! Eu vou estar colocando a minha brinjela, já cortei as pontinhas dela ali, vou estar colocando ali na minha chapa de ferro e no fogão. Esse patê eu gosto de fazer ele, porque eu gosto daquele sabor, sabe? De defumado, igual faz a baba da luxe. Mas hoje eu vou fazer o patê. Eu vou estar usando tomate, cebola, pimenta. Ó, essa aqui é a pontinha da brinjela que eu cortei. Vou estar usando para fazer esse patê pimentão, vou usar o pimentão amarelo, se esse já é vermelho, verde, tudo faz a minha salsinha. Vou estar embrulhando aqui, ó, minha cabeça de alho. Eu fiz esse papel aqui, mas eu já tinha embrulhado antes de gravar o vídeo. Deixa eu gravar para mostrar para o pessoal. Ó, uma cabeça de alho, vou pôr o papel do milho lá para mim estar assando, ele ali em cima da chapa também. Então, bora lá! Então pessoal, eu coloquei a minha chapa para aquecer na boca do fogão e vou colocar minhas brinjelas. Pessoal, eu faço isso para facilitar a minha vida. Aí, Márcia, eu não tenho chapa. Pessoal, pode fazer no forno, colocar numa forma e colocar no forno. Ou vocês podem fazer diretamente na boca do fogão. Mas aí o que vocês fazem? Vocês folgam o fogão de vocês com papel alumínio e colocam na boca do fogão. Porque quem já fez essa receita, já fez a brinjela lá na boca do fogão, vocês sabem que ela rompe e solta essa água. Tá vendo que essa água que ela tá soltando a chapa, ela solta tudo no fogão. Ela começa a queimar lá e começa a cozinhar e ela solta o líquido e faz aquela lambança. Então, eu coloco ela na minha chapa ali, ó. E depois eu pego elas com pegador e coloco ela na boca do fogão. Para ela dar uma tostada, porque eu quero que ela fique com aquele sabor de defumada. Ela só vai ficar com o sabor de defumada quando você coloca na boca do fogão, desse jeito aí que eu tô colocando, ó. Aí eu seguro ela aí, fico aí uns minutinhos. Eu vou fazer o procedimento com todas elas. Aí eu já volto com o vídeo. Mas aí eu faço esse procedimento e volto ela pra chapa, porque ela tem que tá bem cozida. Ela tem que tá bem cozida. Mas nada impede também de você estar fazendo no forno. Vocês podem estar fazendo no forno e depois vocês podem estar na boca do fogão, assim, se vocês não quiserem fazer a lambança no fogão de vocês. Mas aí a maneira de fazer fica a critério de vocês. Agora eu vou colocar o meu alho. Meu alho eu vou deixar uns minutinhos aí. Você tá vendo que a minha berinjela eu já dei uma boa... Passada, cozida dela aí, uma boa defumada dela na boca do fogão. E depois ainda vou deixar. Você tá vendo que tá ferventando? O fogo tá ligado ainda. Vou deixar elas aí enquanto eu vou preparar o outro prato. Então vou preparar já a próxima receita pra depois a gente fazer a junção. Ó. Coloquei a minha frigideira. Você tá vendo que a minha frigideira já tá tão tostada? Enquanto isso eu lavei minha louça e ficou lá, pessoal. Não suje o fogão. Aí eu coloquei na minha frigideira um fiozinho de óleo. E vou colocar aí a minha cebola pra dar... Não é pra dourar. É pra ela murchar. Pra ela ficar transparente. A hora que ela tá transparente eu vou adicionar os outros ingredientes. Ó. Agora eu vou adicionar o meu pimentão. Que ainda tá um pouquinho congelado. E aí eu vou dar uma misturadinha. Aí eu vou adicionar a minha pimenta e o meu tomate. Ó. É rapidinho. Tá vendo? Dá uma... Soltou aí, ó. O pimentão. Já pode adicionar aí a pimenta. E adicionar o tomate. A pimenta é opcional, pessoal. Mas ela é bem gostosa. Principalmente a dedo de moço. Ela não fica muito ardida. Quando você faz o patê, dá a impressão. Nossa, tá pondo uma pimenta e fica... Não fica. Não fica, pessoal. E olha aí que eu... Nesse... Nesse purê eu tô usando a... Nesse patêzinho eu tô usando aquela purê. Eu tô usando a calabresa. Que é um pouquinho mais forte. E não fica tão forte. Quando termina o prato. Não fica aquela coisa muito forte. Ó. Agora eu vou adicionar meu sal. Dourado. Vou colocar o mexim-mixum. Dá uma mexida, pessoal. E abafar. Não põe água. Não põe nada. O tomate solta o líquido aí. E olha as minhas berinjalas como já estão prontas. Olha lá, ó. Tá vendo? Já estão... Já tostei bem. Tá vendo que elas já estão escurecidas? O bom... A vantagem de ter a... A chapa aí é que você não se preocupa, né? Enquanto vocês colocam a berinjela ali. Sem preocupação nenhuma vocês vão fazendo outras coisas. Aí picando os outros ingredientes pra fazer outras coisas. Aí vocês vão intercalando. Pessoal, o meu tomate vocês viram que eu tirei a semente? E vocês acreditem, se quiser. Eu esqueci de tirar o excesso de semente aí da minha berinjela. Porque quando eu faço a baba ganoushi. Eu descasco aí e já logo pico. Aí quando eu pico eu separo a semente. Quem me conhece no canal já viu a minha receita. Eu tiro o excesso da semente. E aí, simplesmente eu esqueci. Eu tirei a semente do tomate e da berinjela. Que era pra ter tirado eu não tirei o excesso. Mas não tem importância nenhuma, né? Porque a gente quando faz berinjela... Berinjela ao forno, aquela frita, a gente não tira a semente. A gente come, não faz mal de forma alguma. Só que ela não deixa o prato tão bonito, né? Vocês vão ver o final do prato que tem bastante semente. E eu esqueci. Simples assim. Esqueci. Olha lá, tirei. E depois na hora que eu olhei na gravação. Falei, gente, eu esqueci de tirar o excesso de semente da berinjela. Mas tudo bem. Pessoal, agora eu vou descascar o alho. O alho dessa forma ele fica tão gostoso. Ele fica... Ele não fica com aquele sabor forte de alho. Ele fica suave. Lá no Mediterrâneo eles fazem bastante patê de alho. Eles colocam aqueles alhos no forno. Aquelas cabeças de alho graúdas no forno. Mas é bastante mesmo. E fazem patê... Eles servem muito patê de alho lá. E o patê de alho é bem gostoso, pessoal. Eu já comi bem gostoso. Ele fica um tanto assim... Até meio adocicado quando é feito desse jeito. E ele fica suave. Façam aí, pessoal, na casa de vocês, desse jeito o alho. Vocês veem como é delícia. Ó, o meu já cozinhou. O meu tomate. Tá vendo? Ele já... É... Tá pronto. Agora eu vou adicionar uma colher de sopa do meu vinagre. Pessoal, esse meu vinagre, ele não é tão ácido. Aquele caseiro. Se vocês for colocar o vinagre convencional, vocês colocam meia colher. Porque o vinagre faz falta. Ele faz toda a diferença aí. Mas o tomate, ele já traz uma certa acidez. Então, vocês colocam... Ou eu coloco uma colher mesmo. E provo. Esse não ficou muito forte. Porque... É... Na vaga noxa, a gente coloca o limão. Porque a gente usa a cebola, né? Fresca. Aí, então, a gente coloca o vinagre. Porque é um... Algo cozido. E aí, é um patê que eu faço. Essa quantidade me dura a semana. Não tem perigo de estragar na geladeira. Ó, tudo pronto. Já estão prontos. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar no liquidificador. Aí, eu tava vendo o vídeo. Eu vi que eu coloquei a berinjela. Coloquei com a semente. Eu só dei por conta a hora que eu bati. Quando eu acabei de bater, que eu fui provar. Eu falei, gente, eu esqueci de tirar o excesso de semente na berinjela. Dei essa gafe aí, pessoal. Não sei o que eu tava com a cabeça. Quando vocês forem fazer, vocês tiram, pessoal. Eu, você vê, eu tirei do tomate e da berinjela. Simplesmente, eu... Passou. Eu esqueci, deletei. Acho que tá com a cabeça no mundo da lua. Agora, eu vou colocar o meu molho aí e vou bater. Vou adicionar um pouquinho de sal. Porque eu coloquei sal nesse molho aí. Mas a minha berinjela é quatro berinjelas. E não tem sal, né? Então, eu vou colocar um pouquinho de sal. E depois que eu bati, eu provei. E precisou de um pouquinho mais. Porque eu prefiro menos que mais. Aí eu adicionei e ficou no ponto. Ficou no ponto legal. Ó, coloco um pouquinho de sal. Aí vocês batem. Pessoal, esse pate, ele é delicioso. Delicioso. A única garfo que eu fiz, eu deixei a semente. Não me conformo que eu fiz uma coisa dessa, mas isso acontece. Agora a gente adiciona o azeite. E pessoal, pensa numa receita gostosa. Ele fica muito bom. Muito. Não é pouco não, é muito. E na hora de bater, pessoal, é tipo assim. É pulsa. Vocês vão pulsar. Pode ver que tem até pedacinho aí de... Quando mexe aí, tem até um pedacinho de tomate, um pedacinho do pimentão. Fica só um pulsar. É só pra... Mesmo, pra bater a berinjela, que ela já tá bem molinha. E os outros ingredientes dão uma pulsada. Pra ficar... Você vê que aparece a salsinha, aparece pedacinho de tomate. Tomate praticamente tá derretido. Pessoal, fica... Olha, é delicioso. Só fazendo pra saber o que eu tô falando. Você sabe que eu não tenho o hábito, né? Que me conhece o canal. Eu não sou muito da manteiga, não. Até minha maionese. Eu não sou daquela maionese com muito óleo. Eu não gosto, não. Então, eu sou muito do pâté. Amo. Não fico sem. E essa quantidade aí, pra mim, dá pra semana. E é uma delícia. Uma delícia. Sabe? Coisa gostosa. Coisa gostosa. Então, pessoal. Quem gostou do vídeo, deixa um joinha. Compartilha esse vídeo com os parentes, com os amigos. Ative o sininho pra tá recebendo as novas notificações. Então, tchau. E até o próximo vídeo.